Peru News hoje, tudo o que você precisa saber sobre o Peru. A Jessica Newton faz esclarecimento sobre candidatas trans ao Miss Peru 2024. Há um requisito essencial. O concurso internacional de beleza Miss Universo abriu as portas à participação de mulheres trans genuais, o que exigiu que o concurso nacional se adaptasse a estas novas regras. A organização Miss Peru, liderada por Jessica Newton, está em processo seletivo para encontrar a digna sucessora de Camilla Scribans, que representou o nosso país na última edição do Miss Universo, terminando no Tab 10. Prestes a se revelar aos candidatos oficiais, a empresária foi consultada sobre a participação de mulheres trans no concurso nacional de beleza. Como lembramos, em 2013, o Miss Universo revolucionou suas tradições ao abrir suas portas para candidatas trans joais, um marco que marcou um antes e um depois no concurso. Esta decisão se tornaria ainda mais importante em 2018, quando a Angela Ponce se tornou a primeira mulher trans joal a competir. Embora não tenha obtido título, a participação significou avanços significativos em termos de inclusão. Agora sob a liderança geral de Ana Jacaponja Crejuta Tip, uma magnata tailandesa e ativista transgênero, o Miss Universo expandiu ainda mais sua abordagem inclusiva. Além de permitir a participação de mulheres trans joais, também é aceita a inscrição de mulheres casadas e, ou com filhos, e de qualquer idade a partir de 18 anos. Haverá números trans no Miss Peru 2024? Durante sessão de perguntas e respostas no Instagram, Jessica Newton foi abordada sobre a possível participação de candidatas trans na próxima edição do concurso Miss Peru. O realizador esclareceu que, até ao momento, nenhuma mulher trans joal participou no concurso de beleza, não necessariamente porque não tenha interesse em participar, mas porque muito poucas cumprem um requisito crucial. Até agora não há nenhum para 2024. Lembre-se que no nosso país não é fácil mudar identidade de género no DNA e isso é um requisito essencial para participar, comentou. Miss Peru 2024 terá candidata pelo SIS. Depois de vários anos, uma modelo pelo SIS competirá pela croa de Miss Peru. Nayaja Ames Pomerada, que já trabalhou como engenheira ambiental, abandonou a carreira para entrar no mundo das passarelas e concursos de beleza. Apesar das críticas que recebe nas redes sociais, a proana tem certeza de que sua participação no concurso servirá para tornar visível a diversidade de corpos. O verdadeiro motivo da minha participação é isso da apresentação. Quando uma menina cresce vendo que existe outra pessoa com quem ela se identifica, ela cresce amando e respeitando seu corpo. Nosso corpo é nosso templo, Portanto devemos cuidar dele não por ódio, não por nos compararmos com os outros, mas por aceitação. Não é normalizar a obesidade, é normalizar que os nossos corpos estão em constante mudança. Essa é a única certeza da mudança, escreveu. Camila Escribens se despede da Miss Peru. Na recente edição de Miss Universo 2023, realizada no dia 15 de dezembro no Ginásio Nacional José Adolfo Pineda, em El Salvador, Camila Escribens se destacou entre mais de 80 concorrentes de todo o mundo, conseguindo-se colocar entre os 10 finalistas. A representante do Peru, após três tentativas anteriores de Miss Peru, finalmente obteve a honra de competir neste prestigioso concurso de beleza, que foi vencido pela nicaragüense Xenis Palácios. Nos próximos meses, Camila Escribens deverá entregar a coroa ao novo representante nacional. Deixem-nos seu comentário e inscreva-se para continuar crescendo e siga-nos em nossas redes sociais, Facebook, Youtube, Instagram e TikTok. Prune-os hoje, siga no Facebook e Instagram.